Oi, bom dia galera, estamos aqui em Garanhões, Pernambuco, sumiu todo mundo hein, quando tá lá pro sul o pessoal daqui fica falando, pô quando é que você vai vir pra cá pro Nordeste, quando é que você vai vir aqui em Caruaru, Garanhões, aí ó, tô passando aí e nada. Galera, o que eu não posso é ficar parado aqui esperando, ver se alguém vai me achar, o cara tem que me acompanhar e ver onde é que eu tô, daí fica chique demais né, mas não dá não, vamos deixar registrado aí em HD, Cidade de Garanhões, Pernambuco, bastante movimentado E aqui nós vamos lá pra Rapaz, o tamanho da fila do Suiz aqui Jesus Vai ali, vai te achar uma fila de uns 300 metros ali no postinho do Suiz O povo que sofre rapaz, tá bom hein Beleza aí galera, vamos deixar registrado aí então, Garanhões, Pernambuco, vou fazer um vídeo de frente aqui, que é o mais legal Tchau 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 Tchau